Música Uma viagem ao século XIX com fazendas, senzalas e escravos. Nós fomos conhecer a cidade cenográfica da nova novela da Rede Record. É a história da mãe da escrava Isaura. Descobrimos os truques para deixar a cena ainda mais real. Tudo é tão real que parece uma viagem no tempo. E a ideia é essa mesma, levar o espectador de volta a 1808, época da escravidão no Brasil. Escrava-mãe é inspirada no livro de Bernardo Guimarães sobre a conhecida escrava branca Isaura, que cresceu como uma moça da corte. Só que nesta trama, a protagonista será a mãe dela, que servia a família que criou Isaura. Então será batizada? Júlia. Esta fazenda com mais de 100 anos é a cidade cenográfica da novela. Na vila existiam apenas três casas, que foram aproveitadas. O restante foi todo montado para a novela. Na senzala, a parede é feita de barro, como no século XIX. Já os equipamentos de tortura são bem parecidos, só que muito mais leves. É quase de verdade. Ele só não é de verdade porque ele é de imã e não tem a funcionalidade, não é o material da época. Você fecha e fecha. Aqui vai uma mão do escravo e aqui vai a outra mão do escravo. Essa é uma das casas mais luxuosas da novela. Tem até azulejos portugueses na decoração. Quer conhecer por dentro? É, quem esperava muitos cômodos se decepciona. Ela é toda de mentira, feita de madeira. Só tem a fachada. E esse é o armazém da vila de São Salvador. Os alimentos enchem os olhos, mas... Vai uma frutinha aí? Melhor não. O pão parece até esfarelar. A carne seca tem gordura de espuma. No peixe, o sal grosso é de verdade. Mas o queijo, a cebola, o alho, tudo de mentira. Na época a gente tinha leilões de escravos. Nesses leilões também se leiloavam os bichos, se leiloavam objetos. Então a gente tem o mais real possível a gente vai tentar colocar aqui. O produtor de arte explica que apenas as gravações externas são feitas na fazenda. As cenas ambientadas no interior das casas são gravadas num estúdio em outra cidade. Aqui, para parecer que é musgo, certo? Só que aqui é só tintura e com serragem. Isso daqui não é musgo, é tinta. Tinta e pó de serragem. Ah, isso daqui também, ó. Pedra? Não. É... Só madeira. Tudo é madeira. Depois de descobrir tantos detalhes, é só esperar a novela começar. Depois que a tia Joaquina contou a minha história, eu jurei que nenhum homem branco tocaria em mim. Por favor, me solte. Por favor. Não ouviu? Solte-a imediatamente. Só que eu ainda não conheci o amor. Transcrição e Legendas Pedro R. Transcrição e Legendas Pedro R. Legenda por Sônia Ruberti